Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei 38.4.2021, autor deputado Coronel Mocelin. Projeto de lei 155.8.2021, autor deputado Padre Pedro Baldeceira. Projeto de lei 361.1.2020, autor deputado Jair Mioto. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei 133.2.2020, autor deputado Milton Obos. Projeto de lei 277.6.2018, autor deputada Dirce Ederscheid. Presidente. Sim, deputado Jair Mioto. Presidente, é apenas para informar que o projeto 361.2020, houve um parecer contrário e respeito, claro, à posição do deputado Maurício, que fez o parecer contrário, tem todo o meu respeito, meu carinho e minha admiração. Esse projeto proíbe o ingresso de crianças em exposições de arte e espetáculos que dispõem de conteúdo impróprio para crianças e adolescentes. E reporta o deputado ao Estatuto da Criança e Adolescente. Claro, é um instrumento fantástico, mas não está tipificado exatamente. Prova disso é que em 2017, 2018, o Brasil inteiro assistiu um homem nu sendo tocado por uma criança exposto a nível nacional. Então, o nosso projeto apenas tipifica de maneira específica, razão pela qual, claro, respeitando o parecer do querido amigo deputado que relatou, mas já entrei com o requerimento, já tenho as assinaturas para que a gente possa rever aí na sessão, com todo o respeito, deputado Maurício. Muito obrigado. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, deputado Maurício Cudilarque. Eu quero falar da recíproca aí, da minha admiração pelo deputado Minhoto. E a lei existe. Naquele caso, inclusive citado pelo deputado Minhoto, não foi aplicada. Então, não adianta. O Brasil é um país que tem algumas, muitas leis e não tem aplicação. Então, a justificativa da CCJ para não aceitar foi de que a intenção do deputado Minhoto, que é válida, já está consagrada no Estatuto da Criança e Adolescente e outras legislações ali. Então, foi só por esse motivo. No mérito, nós acompanhamos integralmente. E na parte técnica é que houve essa discordância. Então, só colocar isso. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou o parecer contrário. A seguinte matéria, as mesmas também terão seu encaminhamento, conforme o regimento interno. Projeto de lei 133.2 de 2020. Autor deputado Milton Albus. Projeto de lei 277.6 de 2018. Autor deputado Adirce, eu já havia mencionado os dois, está na parte final daquela folha. Votação da redação final do projeto de conversão em lei de medida provisória, PLC 238.2021. Autor, Comissão de Finanças e Tributação. Dispõe sobre o ressarcimento a hospitais prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde, SUS, de despesas extraordinárias realizadas com vista... Com vista ao enfrentamento do agravamento do Estado de Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo SUR 2019. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de conversão em lei de medida provisória, PLC 20.242.2021. Autor, Comissão de Finanças e Tributação. Altera os artigos 3º, 4º e 12 da Lei nº 18.007, de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública, da importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo SUR 2019. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de conversão em lei da medida provisória, PCL 244.2021. Autor, Comissão de Finanças e Tributação. Corrigindo a minha fala, nos outros dois também era PCL e eu li PLC. Mas é PCL 244.2021. Autor, Comissão de Finanças e Tributação. Altera o artigo 6º da Lei nº 18.094, de 2021, que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de UTI de terapia intensiva, não habilitados pelo Ministério da Saúde, disponibilizados ao enfrentamento de emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo SUR 2019. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei nº 219.7, 2021. Autor, Deputado Milton Albus. Isenta o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação e CMS, nas operações com medicamentos relacionados ao kit intubação para enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, PEC 6.4, 2021. Autor, Deputado Ricardo Alba e outros, acrescenta o parágrafo 14 ao artigo 120 da Constituição Estadual de 1989, parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela admissibilidade. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei nº 214.2, 2021. Autor, Governo do Estado. Autoriza a doação de imóvel no município de Criciúma, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, para Administração e Serviço Público. Em discussão, com a palavra o líder de governo, deputado José Milton Schaefer. Deputado Mauro, cumprimentá-lo, cumprimentar, senhoras deputadas, senhores deputados, cumprimentar também ao governo do Estado, através da Secretaria de Administração, secretário Tasca, por atender essa demanda da Prefeitura de Criciúma e também da Associação dos Autistas, lá do município de Criciúma, que presta um trabalho regional em termos de inclusão social e que esta área, este imóvel que está sendo cedido, irá se transformar num grande centro de políticas públicas a favor dos autistas. E agradecer aqui a todos os deputados e deputadas que, durante a caminhada, apoiaram a tramitação desse projeto. Ele é de um cunho muito importante e que vai fazer a diferença no trabalho de apoio ao autismo na região sul de Santa Catarina e de inclusão social, que é aquilo que todos nós buscamos. Então, quero aqui agradecer ao governo, pedir e aos deputados e deputadas que apoiaram a tramitação desse projeto e parabenizar a Associação dos Autistas de Criciúma por esta importante conquista. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 310.1 de 2019, autor deputado Fabiano da Luz, institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica, P.A.P.O. Coembendo a substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, Comissão de Agricultura e Política Rural e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência registra com alegria a presença do deputado Márcio Machado em plenário, depois de ter sido imunizado, agora está presente. Vossa pessoa engrandece este parlamento, deputados. Estamos sentindo sua falta. Consulto, senhores líderes, se podemos apreciar, discutir e votar. Esta pauta. PL 43.1 2021. Autoria, deputado doutor Vicente Caropreso, que inclui ao anexo primeiro da Lei nº 16.720, de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, e PL 266.3 2021, autor governo do Estado, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Bom Retiro. Não havendo nenhuma objeção, vamos à discussão do PL 43.1 de 2021, de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso. Este projeto está recebendo uma emenda em plenário, então ele entra a extra pauta, e extra pauta também já está saindo para votar para a Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, PL 266.3 2021, autor governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Bom Retiro. Votação em turno único. para discutir a matéria, com a palavra o deputado Márcio dos Machados. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, deputado Mauro de Nadal, mesa diretora, os nobres colegas que estão aqui no plenário, quem também nos... quem está em home office, dessa forma híbrida, quem nos assiste agora, projeto de grande importância para a Serra Catarinense. Quero agradecer a todos os relatores, as comissões que, pronto, passaram, o deputado Cobalchini. A vossa excelência foi um dos relatores, o deputado Wolley Weber também. Projeto na Serra do Panelão, entre Bom Retiro e Urubici. Quero parabenizar aqui o comprometimento também do prefeito Albino, do vice-prefeito Ferreirinha, o secretário de Turismo, Jefferson, que lutou incansavelmente. quero agradecer ao governo do Estado, que, de pronto, também encaminhou, aqui através do secretário Tasca, no qual nós tivemos uma reunião com ele, e ele fez todos os trâmites burocráticos para que a gente pudesse ter esse projeto na Casa de Tramitação, e os deputados, assim, de forma muito consciente e agregadora, colocaram as suas rúbricas, e hoje está aqui e parabenizo também o presidente por ter colocado na pauta, extra-pauta, esse projeto. Então, só para exaltar, realmente, enaltecer, que vai agregar muito, era um terreno do Estado, e no qual a Serra do Panelão vai ganhar uma estrutura belíssima da grandeza do nosso povo, da nossa gente. Muito obrigado e tenho meu voto de louvor. Senhor presidente. A palavra do deputado Valdir Cobalchini. Deputado Márcio, quando fomos designados relatores desse projeto, de imediato, antes, ainda que eu soubesse, ele já sabia que eu era relator, deputado Zé Milton, e já me intimou para que eu apresentasse o relatório imediatamente. Eu nem sabia ainda, deputado Maurício, que eu era o relator. Mas, enfim, quando eu tive contato com o projeto, são 378 mil metros quadrados em que o Estado doa ao município de Bom Retiro, e dessa área vai nascer um grande projeto turístico. Conheci e vi a importância, Bom Retiro é uma cidade que tem um potencial muito grande, mas ainda é um município carente, que precisa do estímulo do Estado. É por isso que andou nessa velocidade, porque, assim como na CCJ, todos os deputados entenderam, também nas demais comissões, e hoje a gente pode estar aqui deliberando, e vai deliberar com certeza, é alguma coisa que vai fazer, deputado Nazareno, que conhece muito bem a região, deputado, vai fazer uma grande diferença, esse imóvel agora, em pouco tempo, tendo a propriedade do município de Bom Retiro, e já tem iniciativas aí, projetos que estão sendo desenhados, e que vai transformar a vida do município de Bom Retiro, não tenho nenhuma dúvida. Por isso aqui, o nosso voto, sim, também, de louvor é pela aprovação. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, deputado Nazareno Martins. Quero parabenizar o presidente, que ontem estava muito bonito lá na Brasília, todo pomposo. Parabéns, presidente. Muita generosidade de vossa excelência, deputado. Foi uma boa reunião, um grande projeto que vocês trouxeram para Santa Catarina de ontem. Parabéns. Quero parabenizar aí o nosso deputado da Serra Catarinense, nosso parceiro, Márcio. Realmente, essa doação ao município de Bom Retiro vai fazer muito bem, já que a Serra do Pabelão faz a divisa com Urubici, que está sendo um grande município na área do turismo. Então, Bom Retiro também merece destacar esse grande projeto que vai ser feito lá. Parabéns a todos, parabéns ao qual o Alquim foi relator, e parabéns ao governo do Estado, que doou rapidamente sair para desenvolver um município de Bom Retiro, que merece muito aquela cidade a ser desenvolvida o mais rápido possível. Era isso aí. Aproveitar, antes de votar, só destacar aqui também a ligação do nosso prefeito Albino, que nos ligou ainda, logo quando eu entrar da matéria aqui na casa, pedindo prioridade, explicando a importância turística que vai ser esse projeto para o desenvolvimento dos dois municípios, tanto Urubici quanto Bom Retiro. Então, destacar aqui também, deputados, que o prefeito está bem empenhado para que esse projeto se torne realidade. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 563, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do pagamento da emenda impositiva 948, encaminhado por este deputado, e que tem como objeto o auxílio financeiro ao município de Paulo Lopes para a reforma do ginásio Osni Manuel dos Santos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, deputado Ricardo Alba, questão de ordem. Interromper um pouquinho a leitura dos pedidos de informação e voltar ao tema ali que o deputado Nazareno levantou. Parabenizar a vossa excelência, que ontem acompanhou a comitiva do governo do Estado até Brasília, na conversa com o ministro de Infraestrutura, e que pôs fim a esse impasse político que atrapalhava a alocação de recursos na BR-470. Eu quero parabenizar a postura de liderança que o deputado Mauro de Nadal, nosso presidente, teve ao tomar a dianteira e acompanhar o governo do Estado, acompanhar o secretário, Tiago Vieira, falei com ele há pouco, parabenizá-lo da mesma forma, porque nós, do Vale do Itajaí, temos a certeza, a certeza que a BR-470, a duplicação da BR-470 é a pauta mais importante de Santa Catarina. É a rodovia onde morrem mais de 100 catars. Mais 30 segundos, deputado. Parabéns à vossa excelência, que, com a devida sensibilidade, acompanhou a comitiva e ajudou a desatar esse nó político. Obrigado. Obrigado, deputado. Jair Mioto. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, também gostaria de fazer coro aqui ao deputado Alba, parabenizar vossa excelência, parabenizar também o governador Moisés por esse ato. Hoje, o maior problema da economia catarinense chama-se rodovia. De norte a sul, de leste a oeste, o maior problema é rodovia. É rodovia federal, é rodovia estadual, é rodovia municipal. Então, é uma situação muito crítica que acaba trazendo uma letargia à nossa economia. Então, parabenizar a vossa excelência, presidente, e toda a comitiva, o secretário Tiago, o governador Moisés, porque o contribuinte não está se atendo se o dinheiro sai do governo federal, estadual, municipal. O que importa é resolver o problema da população e resolver o problema das empresas, das indústrias, a morosidade, o custo de rodovia Santa Catarina é muito elevado. um Estado pujante, um Estado de excelência, um Estado que é o melhor Estado do Brasil. Mais 30 segundos, deputado. É o melhor Estado do Brasil. É inacreditável a gente ter essas situações das pessoas gastarem duas, três horas, seja na Grande Joinville, na Grande Florianópolis, Blumenau, Oeste, isso é um absurdo. Nós temos que enfrentar esse problema e resolver. E ontem, vossa excelência deu mostras de quem está interessado em resolver as situações e não fazer politicagem, resolver a situação da indústria, da economia, da população de Santa Catarina. Parabéns. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Fabiano Dalluz, na sequência, deputado Silvio Drevec. Deixa eu aproveitar também a oportunidade e parabenizar a vossa excelência, a equipe da Assembleia comitiva que foi até Brasília, assim como o governador e sua comitiva, pela habilidade em acordar esse repasse de recursos e ao mesmo tempo me chama a atenção e acho que carece aqui uma explicação maior, porque até onde nós sabíamos, o governo federal não queria aceitar o dinheiro de Santa Catarina, porque ia pegar mal para o governo federal e no final das contas, quando o governo do estado colocou um pouco mais de dinheiro, daí, opa, então tudo bem, assim nós aceitamos, ou seja, não aceitava aquele dinheiro, mas quando veio mais, daí aceitou de bom grado, acho que ficou feio a situação para o governo federal, mostrou mais uma vez um descaso com Santa Catarina e ao mesmo tempo mostrou as autoridades catarinenses que foram a Brasília uma vontade muito grande de resolver os problemas de Santa Catarina, então parabéns vossa excelência a toda a comitiva que lá foi. Deputado Silvio. Obrigado senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, enfim, foram várias lideranças que participaram desta construção, o presidente da casa, o deputado Mauro, o governador, seus secretários, demais deputados, mas eu, por uma questão de justiça, certamente que ainda não vou contemplar na minha fala a todos, mas eu quero destacar aqui a atuação dos nossos senadores catarinenses nos bastidores que fizeram um esforço muito grande para construir junto com o governo do Estado e o governo federal, tanto o senador Dário Berger quanto o senador Espiridão Amin, que foram protagonistas nos bastidores e que colaboraram muito para a construção desta execução, ou seja, dessa execução final dessa polêmica. Então, nosso reconhecimento a todos que contribuíram. Obrigado senhor presidente. Obrigado senhores, mas quero dizer a todos os deputados e deputadas que lá estive representando vossas excelências, porque eu sei do anseio desta casa para que essas obras saiam do papel, para que essas obras aconteçam, então eu não estive lá como presidente, somente Mauro de Nadal, mas sim presidente representando os mais 39 deputados e deputadas aqui da casa, estive lá representando vossas excelências. E para destacar que nos 45 minutos do segundo tempo, numa troca de ideias, o governador sentado ao meu lado, o governador deu a ideia de colocarmos mais 100 milhões, que até então não estava na mesa de negociações, e encontramos essa alternativa como uma forma para conseguir ajustar, então foi no último minuto do segundo tempo, conseguimos esse entendimento, e acabei, claro, empenhando a palavra de ter uma tramitação célere desses outros 100 milhões aqui no parlamento, então desde então já faço um apelo a vossas excelências para que possamos caminhar juntos nesse projeto também, porque ele vai ser importante quanto antes essas obras saírem do papel. Muito obrigado pela consideração, mas quero dividir esse momento com todos vocês. Com a palavra o deputado Ismael de Santos. Presidente, também me juntaram os demais ratificando o protagonismo de vossa excelência, representando esta casa, e pelo êxito no desfecho, conquistamos 100 milhões a mais no investimento desses 74 quilômetros, navegantes a Brumenau, Santa Catarina está de parabéns, 40% da economia catarinense, oeste, leste, passa pela 470, sem falar na questão da segurança, mas eu quero apenas, com a sua permissão, presidente, deixar aqui o meu grito de desespero em nome dos transeuntes da 470 nos 150 quilômetros da pista simples, que é de Indaial até o trevo de Curitiba, deputado Belando. está intransitável. Então, fica o nosso alerta, o nosso grito, o nosso apelo ao DENIT, para que olhe com carinho os outros 150 quilômetros da pista simples da BR-470. Obrigado. Com a palavra o deputado Maurício Cudillac, na sequência o deputado José Milton Schaefer e depois o deputado doutor Vicente Caropreço. Obrigado, senhor presidente. Também registrar a importância da ida de vossa excelência à Brasília, da participação do governador, dessa solução aí que foi encontrada junto ao DENIT, porque a situação da BR-470 de calamidade da 163 é pior do que calamidade pública, a situação, e todos temos acompanhado lá, deputado Silvio, e precisava de uma solução. hoje, começou uma empresa a fazer um projeto lá de 17 milhões de tapa-buraco na 163. Lá, eu acho que é melhor patrolar, porque daí não fica aquelas buracos lá para estourar os carros, é melhor patrolar. então, muito importante a saída, a solução encontrada. Alguns podem dizer que... Mais 30 segundos, deputado. ...que não seria a competência do Estado, quem está sofrendo são os catarinenses. essa solução que foi encontrada é lógica, eu vi aí pelo levantamento da NSC, que o governo federal está investindo em Santa Catarina somente 318 milhões em tudo que está investindo, é um absurdo, perto do que arrecada em tributos federais e que vai para Brasília. Parabéns. Deputado José Milton Schaefer. Deputado Mauro, quero aqui compartilhar e somar aos depoimentos aqui já colocados, cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho realizado ontem em Brasília, representando esta Casa, esse Parlamento, que sempre aprovou essa medida proposta, parabenizar aqui o governo do Estado, através do governo do governador Moisés, também do Tiago Vieira, secretário de Infraestrutura, que de maneira corajosa resolveram enfrentar esse problema, com dificuldades às vezes criadas até por questões políticas, mas o governador nunca arredou o pé desse objetivo, tendo que ir à Brasília discutir o assunto e inclusive colocar mais 100 milhões de reais dos impostos catarinenses nesse projeto, por entender, deputado Alba, que é pertinente, necessário para salvar a vida e melhorar a nossa economia. Então, eu quero somar aqui a todos os cumprimentos e dizer... Mais 30 segundos, deputado. catarinenses nunca se furtou. Quando o governador aportou aqui o projeto, nós aprovamos e que o governo do Estado, representando a sociedade catarinense, fez a sua parte. Registrar aqui o envolvimento do senador Espiridão Amin, do senador Dário Berger, o convencimento do ministro Tarcísio, que acabou sendo convencido a entender que esta é uma prioridade número um dos catarinenses e que isso também sirva de reflexão para que o DENIT, governo federal... Mais 30 segundos, deputado. Devolva para Santa Catarina pelo menos uma parte dos impostos que nós contribuímos com a federação. Federação tem que tratar todos os Estados iguais. Era isso. Obrigado. Boa Excelência, fez justiça e vendo aqui minhas considerações à vossa fala, autor do requerimento dessa audiência pública, senador Espiridão Amin, presidente da sessão, deputado Dário Berger. Foram importantíssimos na condução também. Deputado doutor Vicente Caro Prezo. Da mesma forma, seu presidente, senhores e senhores parlamentares, eu tenho a elogiar a iniciativa, elogiar o governador e também o secretário de Estado da Infraestrutura, Tiago Vieira, que não tem medida e esforços os dois poderes para resolver a situação. Mas uma pergunta que não cala é uma palavra que acabou de falar o líder do governo. Nós tivemos que convencer o ministro a aceitar 300 milhões de reais. 500 deputados. É, mas para 470, convencer. Isso eu não entendo. Nós tivemos que convencer o ministro de Estado do governo federal a receber tantos milhões para fazer as obras em Santa Catarina. Isso me causa realmente uma estranheza muito grande porque era a obrigação deles fazer isso aí. Mais 30 segundos, deputado. É a obrigação do governo federal investir em rodovias federais, em nossa infraestrutura. então a gente mais uma vez parabeniza o arrojo, o desprendimento e a política de alto nível que foi feita por vossa excelência, senhor presidente, pelos senadores do Parlamento Federal e também pelo governador e o Tiago Vieira. Obrigado. Pedido de informação 564, 566 e 570, autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Educação informações atualizadas acerca dos pedidos de informação números 412, 364 e 656 de 2021 respectivamente em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 565, autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura cópia do projeto de pavimentação asfáltica da SC 436 em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 567, autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações atualizadas acerca do pedido de informação 418 de 2021 em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 568, autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Administração informações atualizadas acerca do pedido de informação número 358 de 2021 em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 569, 571 e 572. Autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca do pedido de informação número 416, 447 e 397 de 2021, respectivamente. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 573, autor deputado Milton Obos solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca dos procedimentos de instrução para o caso relatado na moção 20 de 2021 da Câmara Municipal do Rio do Sul. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 574, autor deputado Ismael dos Santos solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca da manutenção da recente reforma da Serra Dona Francisca. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moções, moção 656, autor deputado doutor Vicente Caropreso aplaudindo a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul pelos 55 anos de fundação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 1468 e 1473. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1750, 1763. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Maurício Scudilark. Obrigado. 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 Sr. Presidente, Srs. Deputados, primeiro queria registrar a presença aqui da casa dos nossos colegas vereadores lá do município de São Bernardinho, Lassírio, Enio. Sejam bem-vindos aí. Estão trazendo demandas e para nós é muito importante. Então, gostaria de fazer o registro. E também recebi hoje a visita do vereador Fábio Negão, e é assim que ele gosta de ser chamado, é a marca dele, é o nosso vereador Fábio de Itajaí, na verdade, nosso amigo Fábio Luiz Fernandes Castelo Guedes, mas ele gosta de ser chamado pelo apelido carinhoso de Fábio Negão, grande vereador, liderança, e que encaminhou um pedido que já veio ao governo do Estado, através da Prefeitura Municipal, acabou voltando com uma negativa do governo, e que hoje nós propusemos através de indicação, e que foi aprovado pelos senhores deputados, que é a transferência do imóvel situado na Rua Pedro José João, sem número, bairro Nosso Senhor das Graças, para o município de Itajaí, que tem como objetivo a instalação de um centro comunitário para contemplar projetos sociais ou ainda cooperativas de reciclagem, visto que o prédio encontra-se instalado em uma região repleta de catadores de material de reciclagem. O prédio encontra-se desocupado, deteriorado, sem destinação alguma, e suscetivo à invasão de pessoas em situação de rua. O aproveitamento do prédio trará benefício à comunidade local, aos moradores, à cidade, além de reflexos positivos a longo prazo. A Câmara Municipal já fez solicitação ao Executivo Estadual, que informou que faz parte do plano de alienação do Estado àquele referido imóvel. e agora esse pedido que é uma iniciativa do vereador Fábio Negão, que nós aprovamos na Assembleia e nós temos umas fotos e eu queria explicar que esse imóvel é o imóvel do antigo presídio do Matadouro, como a gente chamava, esse presídio foi desativado, depois foi transformado em presídio feminino e hoje está abandonado. Já com a construção lá na Canhanduba, esse presídio do Matadouro foi desativado. E, se não houver utilização, vai ser objeto de invasão por parte dos moradores de rua. Aí temos algumas fotos desse imóvel, inclusive o incêndio tomou conta de uma parte do imóvel, é um imóvel em boas condições que poderia abrigar a associação comunitária, os recicladores da cidade e, através da Fernanda, que é a presidente da comunidade ali, fazem esse pedido para passar, então, o antigo prédio do presídio do Matadouro para a associação comunitária, mas isso teria que ser feito via Prefeitura Municipal. Então, há um pedido da Administração Municipal de Itajaí, passamos o prédio do Estado para a Administração Municipal, que vai atender esses trabalhadores da reciclagem e também a Associação Comunitária do bairro. antes que o prédio se perca a todo, antes que o prédio seja ocupado, invadido por moradores de rua, vamos utilizar aquele local para acolher essas atividades tão importantes assim para o município de Itajaí. Então, eu tenho outros dois pleitos a relatar com referência à Segurança Pública, Polícia Civil, o chamamento dos aprovados que ainda podem ser chamados do último concurso, inclusive um pedido já ao governo do Estado no sentido do... de fazer um novo concurso para a Polícia Civil. Temos vagas disponíveis para delegado, para agente, para escrivão e é necessário então que se faça um novo concurso. Então, precisa fazer um novo concurso, dá ainda para chamar os aprovados do último concurso, são de vagas em aberto 51 para delegados, 208 para escrivães, 500 agentes e 70 psicólogos. Então, é muito importante que se faça esse novo concurso. E nós temos ainda para serem chamados 324 agentes e 113 escrivães do último concurso. Já é um concurso que já tem alguns anos, provavelmente desses possíveis 400 a serem chamados. Muitos já passaram em outros concursos, já encontraram outra atividade profissional, mas acreditamos que ainda possam ser chamados em torno de 300 policiais. Obrigado, senhor presidente, era o que tínhamos hoje. Estão de ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, gostaria de fazer o rápido registro da presença aqui da comitiva de Rio Fortuna, liderada pelo prefeito Neriva Andressen. Muito nos honra a presença nesta casa com o vereador Luiz Henrique Riquem e o secretário de Educação Edevan. Obrigado pela presença de vossas excelências e também registrar a presença do vereador e amigo Alcione Talian, do município de São Bernardino. Obrigado pela presença. Sejam bem-vindos aí também por parte de todos os demais deputados. Próxima deputada, deputada Ada de Luca, vossa excelência terá dez minutos, deputado. Senhor presidente, colegas do parlamento, senhoras e senhores, público que nos assiste pela TVA e Rádio Alesc. Subo aqui hoje, quer dizer, não subi, estou sentada aqui, à tribuna, uso o microfone para tratar do assunto que mais se fala no momento, a tomada da capital do Afeganistão pelo Talibã. A cada notícia que surge, a cada imagem nova que nos é passada, mas meus olhos se entristecem, minha alma se assusta e minha alma se amedronta. Não é novidade do terror que o grupo fundamentalista islâmico, que dominou o país de 96 a 2001, impõe um regime totalitário de crueldade incomparável. Patrimônio da humanidade foram destruídos, músicas, imagens e até mesmo as pipas das crianças eram proibidas. uma total desobediência a tudo que entendemos como direito humano. Durante esse tempo, o Afeganistão abriu e abrigou campos de treinamento do Al-Qaeda, organização liderada por Osama Bin Laden, responsável pelos atentados de 11 de setembro em Nova Iorque. Por consequência disso, os Estados Unidos se juntam à Aliança do Norte, resistência local e derrubam o regime. O Talibã enfim caiu, mas não destruído. Eles voltaram aos poucos, reconquistando cidades estratégicas e com a saída das tropas americanas, que já estavam lá há 20 anos no Afeganistão, treinando soldados afegões para as necessidades de proteger seu povo. Tomaram a capital sem resistência alguma. Isso foi triste. O cenário que já se observa é caótico. Pessoas tentam fugir desesperadamente. Todo mundo que assistiu o jornal viu. Até mesmo pendurado nós vimos em aviões. Voos saem superlotados e por horas segue um descaso internacional. Cristãos fogem para não serem perseguidos. Missionários são vistos apenas com a roupa do corpo. Diante desse terror surge o porta-voz do Talibã dizendo que é o grupo que está mais moderado. Hoje mesmo o Talibã anunciou uma anistia geral em todo Afeganistão nessa terça-feira e pediu às mulheres que se juntem ao seu governo em uma tentativa de convencer a população e a comunidade internacional de que o grupo mudou. Isso só o tempo dirá. Mas enquanto não surgem respostas é preciso sim que haja intenção em especial às mulheres e às meninas do Afeganistão. Mulheres estas que viveram sobre o regime totalitário e brutal para estas afegãs o avanço revigora a memória delas, revisa as sustadoras de um passado que não está tão distante. em que as mulheres foram submetidas à persistente violação dos direitos humanos, tiveram seu endereço, seus empregos e educação tudo negado e fiscalizado, foram forçadas a usar a burca e proibidas de sair de casa sem um guardião masculino. Olha, isso é triste e penoso. A violação das regras acarretava punições severas do Talibã, como prisão, tortura e até mesmo a morte. As mulheres acostumavam ser açoitadas publicamente ou executadas durante o governo do Talibã no Afeganistão. Apesar de alegar que mudaram sua postura sobre os direitos das mulheres, as ações do Talibã e os últimos esforços para submeter milhares de mulheres à escravidão sexual demonstraram exatamente o contrário. Bom, eu acho que todos os colegas aqui presenciaram os noticiários, né? E foram alarmantes, foram chocantes, deprimentes, inaceitáveis. A ativista educacional Malala, ganhadora do Nobel da Paz, já usou as redes sociais para pedir ajuda às potências globais neste domingo. Ela expressou sua preocupação com as mulheres minorias ativistas dos direitos humanos. O retrocesso que nos diz respeito ao direito das mulheres está diante de nós. É chocante. No Afeganistão, a violência contra a mulher é justificada pela religião. Olha que absurdo. Mas é preciso aqui que se faça justiça. Quando falamos dessa justificativa retorcida apresentada, afinal, a religião muçulmana não é um sinônimo de violência contra as mulheres, mas fazem disso a violência. O Talibã é um grupo extremista que não representa a maioria das comunidades islâmicas. Hoje, estima-se que 90% dos afegãs sofrem violência constante das afegãs. Além disso, entre 70% e 80% delas são forçadas a casar com quem não escolheram. E três em cada quatro são completamente analfabetas. a comunidade internacional precisa se usinir para preservar o respeito aos direitos dos cidadãos, principalmente das mulheres, que é a minoria. O assunto parece distante para todos nós, ele é distante geograficamente, é, mas uma bandeira que deve ser levantada e tratada com o respeito que merece, a bandeira dos direitos humanos. E antes que esboçem reações aqui quando falam em direitos humanos, são aqueles que pertencem a todos e a todas, a cada um de nós igualmente. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa. Estejamos atentos aos atores nacionais e internacionais da política para que possamos minimamente assegurar estes direitos que talvez novamente sejam esquecidos no Afeganistão não sejam violados em outros lugares e em outros países. Muito obrigado. Obrigado, deputada de Luca. Próximo deputado, grande líder do governo, Zé Milton. Vossa excelência será dez minutos, deputado. caro amigo, deputado Nilson Berlanda, senhora deputada, senhores deputados, aproveitar, venho até esta tribuna aqui para compartilhar uma reflexão sobre o momento político singular das relações entre este parlamento e o governo. Acredito que atingimos aqui um patamar a muito desejado no estabelecimento de uma relação republicana, onde já percebemos os resultados práticos para a vida dos catarinenses. Ontem, a audiência em Brasília, com o governador Carlos Moisés, onde foi fechado um acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para a aplicação de recursos estaduais de 450 milhões de reais em rodovias federais do Estado de Santa Catarina. um projeto que mostra a sensibilidade do governador Carlos Moisés para com a situação caótica da BR-470, da BR-163, da BR-280, que liga Araquari a São Francisco, Joinville, e também entrou em pauta a BR-285, no sul do Estado, uma rodovia federal que faltam 30, 40 milhões para concluir essa obra e que até o momento os recursos foram suspensos pelo governo federal. Quero aqui ressaltar o trabalho em conjunto do senador Dário Berger, do senador Espiritão Amin, do secretário Tiago Vieira, juntamente com o governador Carlos Moisés, que buscaram convencer e mostrar para o ministro do transporte que essas rodovias são cruciais, primeiro, para salvar vidas, segundo, para a economia de todo o Estado, porque são rodovias, algumas delas, que cruzam Santa Catarina. Fico feliz com esse entendimento, quem ganha é o povo de Santa Catarina, cumprimentar o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, que lá se fez presente, representando aqui o conjunto de deputados estaduais dessa Casa. O governador Moisés já traçou esse plano há alguns meses atrás e a Assembleia aprovou aqui o projeto, não com a totalidade dos votos que tiveram parlamentares que não apoiaram naquele momento o direcionamento desse recurso, deputado. Mas a Assembleia fez o seu papel. Temos que reconhecer a persistência e a vontade do governador em ver a 470 duplicada do trecho da BR-101 até em Daial. Óbvio que temos grandes desafios pela frente, mas com a união de esforços nós vamos conquistar esse benefício. E mais do que isso, fazer aqui dessa tribuna um apelo ao Ministério do Transporte, ao Governo Federal, para que olhe pelas rodovias federais de Santa Catarina e que também aporte aqui pelo menos um bilhão de reais a mais para concluirmos de vez não só as rodovias aqui já citadas como a 285 e iniciar obras necessárias na BR-282. Acho que foi um gesto importante e histórico do governador do Estado com relação, com a sua relação com o governo federal, mais do que isso, com o objetivo de salvar vidas dos catarinenses e com o objetivo de aquecer a nossa economia. São notícias boas, deputado Alba. Concede a parte, deputado. Por favor, deputado Alba. Deputado Zé Milton, quero parabenizar a Vossa Excelência, tem se demonstrado muito grande no exercício da liderança de governo e não é uma tarefa fácil. E parabenizar também o governo do Estado, o secretário de Infraestrutura, o próprio governador Carlos Moisés, por ter a sensibilidade de colocar recurso na rodovia 470. Nós, esse ano, vimos que o governo federal, ao invés de aumentar o orçamento destinado à duplicação da 470, o governo federal reduziu o orçamento. E o governo do Estado, vendo que é uma rodovia importante, colocou recursos, 200 milhões inicialmente, justamente para acelerar a duplicação dessa rodovia tão importante para os moradores do Vale do Itajai. E ontem, colocando mais 100 milhões, 50 milhões no lote 3, 50 milhões no lote 4, 300 milhões de recursos do Estado nessa importante rodovia onde transitam a vida dos catarinenses e boa parte da economia. É a prioridade das prioridades. E é importante ressaltar o apoio que a Assembleia Legislativa deu. E é importante frisar também que nem todos os deputados votaram favoráveis. muitos deles que sequer votaram se mostram agora como os pais da criança e é importante que se diga isso daí. Quando o filho nasce bonito, todo mundo quer ser o pai da criança, mas o painel de votação deixa muito claro quem votou a favor, quem votou contra e quem não votou na liberação dos 200 milhões para 470. É a pauta das pautas em Santa Catarina e o governo do Estado ao fazer isso olha com muita propriedade para o Vale do Itajaí, para todo o Vale, para o Alto, para o Médio e para a Foz do Vale. Obrigado. Obrigado, deputado Alba. Importante citar no momento de reflexão que passa o nosso Estado de um governador municipalista que tem pago as emendas de todos os parlamentares, levando recursos do município pequeno aos grandes de Santa Catarina. Esse momento, deputado Alba, Santa Catarina já tem a marca de 66% da população vacinada, deputado Berlanda. Na saúde, nós também avançamos. Reduz o número de ocupação de leitos de UTI. Tivemos, estamos tendo uma gestão da pandemia, uma das melhores do Brasil, com hoje mais de 66% da população catarinense vacinada. Ainda na área da infraestrutura, para reflexão, o governo do Estado projeta investir, ainda esse ano, 550 milhões de reais nas rodovias estaduais, com recursos públicos. Eu estou aqui nessa casa há 10 anos. É a primeira vez que Santa Catarina tem um volume de recursos investidos, recursos próprios, em rodovias e na sua infraestrutura. na educação, acabamos de aprovar a PEC do Magistério, que vai assegurar um piso mínimo de 5 mil reais a todos os professores com formação superior em 40 horas. Está sendo implantado o novo ensino médio no Estado de Santa Catarina. Recursos tecnológicos estão sendo levados a todas as escolas do Estado de Santa Catarina. Importante citar também a implementação da nova política hospitalar catarinense. São investidos 300 milhões de reais em todos os hospitais filantrópicos do Estado, permitindo que, mesmo na pandemia, esses hospitais continuassem atendendo o povo catarinense. São reflexões que a gente tem que fazer do Estado de Santa Catarina e do momento que vivemos. A aprovação da reforma da Previdência, construída a partir do diálogo entre o governo, o parlamento e os servidores. Uma reforma necessária, pensando no futuro dos nossos servidores e dos nossos aposentados. Importante citar ainda, na área social, um grande avanço com o programa Santa Catarina Mais Renda, que atende a mais de 60 mil famílias do Estado de Santa Catarina e que, nesse momento, em situação, famílias estas, em situação de vulnerabilidade social e que, nesse momento, está sendo pago a segunda parcela. Isso tudo está claro, senhoras e senhores deputados e deputadas, a dedicação desse parlamento em discutir e contribuir para que se alcance um entendimento que garanta justiça e desenvolvimento para todos os catarinenses e um governo do Estado municipalista e que tem dialogado incansavelmente com o parlamento e com a sociedade. Na próxima semana, o governador está indo para o sul de Santa Catarina, lançando editais de recuperação de rodovias e dialogando com o setor produtivo daquela região. Por isso, quero aqui deixar essa reflexão a todos nós catarinenses nesse momento que passa o nosso Estado e, mais uma vez, parabenizar... Vossa Excelência terá mais dois minutos, deputado. Mais uma vez, deputado Berlander, quero lhe agradecer a gentileza, mais uma vez, parabenizar a todos os envolvidos desta reunião histórica que aconteceu no Senado Federal na tarde de ontem e aqui, mais uma vez, fazer referência ao governador Carlos Moisés pela iniciativa, por ter bancado esse projeto que hoje a gente recebe a interação pelas redes sociais de catarinenses de todas as partes do Estado de Santa Catarina, dizendo que foi uma política acertada de investirmos recursos próprios do Estado nas rodovias federais e, com isso, fazer com que o governo federal também aporte aqui os seus recursos. Registrar, mais uma vez, a importante participação do senador Dário Berger, do senador Espiritão Amin, do secretário Tiago Vieira e do presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, que contribuíram com esse debate, juntamente com o ministro Tarciso de Freitas, que conhece o nosso Estado e sabe da importância dessas obras, se sensibilizou e estabelecemos aqui uma grande parceria que vai salvar a vida e também salvar a nossa economia. Muito obrigado. Obrigado, deputado José Milton. Próximo, deputado Marcio Machado. Deputado, Vossa Excelência terá dez minutos. Boa tarde a todos. Deputado Nilson Berlanda. Se o deputado José Milton Schaefer puder ficar só um minuto, por gentileza. Pois bem, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo neste momento. Eu acabei de receber o Gabriel. O Gabriel, ele é diretor do hospital de Anitta Garibaldi. Eu destinei para o hospital R$ 100 mil, deputado José Milton Schaefer. E eu sei que o senhor, Vossa Excelência, trabalha muito na questão também da área do hospital, ajudando a questão da saúde. E eu destinei R$ 100 mil para a energia solar. Pois bem, o dinheiro está depositado, uma burocracia danada. E acabou de receber um documento aqui, eu vou colocar o áudio, que extrapolou o bom senso solicitando muito mais documentos. Então, o dinheiro está na conta da emenda impositiva, porque foi via convênio, uma vez que o governo do Estado não pagou as emendas da Serra Catarinense, espero que esse mês possa pagar, porque ele desestabiliza todo o sistema, porque você rompe a questão da isonomia, igualdade entre os deputados. Eu estou sendo desassistido e até ofendido por isso. Poxa vida, o único deputado eleito dos 18 municípios da Serra Catarinense ainda não foi prestigiado. Por quê? Porque eu votei contra a reforma? Porque o governo não gosta mais de mim? O que está acontecendo? Acabaram de inaugurar agora, deputado Nilson Berlanda, a SC-114 no município de Painel, acabaram de entregar para a trafegabilidade. Eu aqui cobrei, fiz vídeo lá, sabe, sempre de forma muito harmoniosa, muito educada. Não tiveram a capacidade de me convidar mandando um ofício. Haja visto que eu estou aqui, olha, deputado, nós estamos aqui entregando, mas convidaram o vereador, convidaram o candidato do governo, a deputada estadual, que na eleição quando concorreu a prefeito e estava na crise, ele entrou com uma ação judicial para não linkar a foto do governador com ele. E eu que sou deputado da região, estou sendo altamente desrespeitado. A nova aula do Hospital Tereza Ramos já deveria ter sido entregue, já foram lá várias vezes e não mandaram nenhum sinal de fumaça. Deputado Márcio Machado e em momento nenhum fui desrespeitoso com o governador do Estado, em nenhum momento eu fui desrespeitoso com o secretário de Saúde, com o secretário de Infraestrutura. Por quê? Porque eu não faço parte da base? No começo da legislatura era assim, nós aqui somos a nova política. Não, não é nova política, ou é virtuosa ou não tem virtude. E isso está desrespeitando a gente. E aqui ele coloca aqui a questão do... Marcio, boa tarde, tudo bem? Eu caminhei também para os teus assessores, assessoras, né? Recebemos o parecer agora do processo da energia solar, pediram um monte de informação. Vou me reunir com a empresa que ganhou o processo aqui de menor orçamento, ver o que de cada item desses eles podem responder e o que nós vamos precisar responder, mas burocratizaram o processo assim, de uma forma tão grande que está quase deixando inexequível o projeto. Eu coloquei 100 mil reais, deputado José, eu sei que que a Vossa Excelência nem deveria estar escutando isso, mas líder do governo, aquela coisa toda. 100 mil reais para Alfredo Wagner, já está funcionando, não pediram esse monte de documento pós, porque estão me perseguindo? Isso eu quero saber, será que está me perseguindo? E quando me persegue, persegue uma população de 18 municípios. Não está me convidando para ir na minha terra, nos lugares importantes que eu defendo, que eu cobro? O que está acontecendo? eu não entendi antecipar a eleição, a eleição é lá, na frente. Então, eu estou muito chateado com isso, 100 mil reais para o hospital de Anitta Garibaldi, agora pediram um monte de documento para devolver o dinheiro, e eu tinha um projeto tão importante que a Vossa Excelência foi relator das certidões negativas dos hospitais, foi vetado. Por que foi vetado? Porque, de minha autoria, eu estou assim, a pensar muito, e a gente quer que Santa Catarina vá para frente, eu nunca fiz aqui uma fala ácida, uma fala desconstrutiva, eu sempre agrego valor, eu estou, eu, poxa vida, eu tenho engenheiros para fazer projeto, eu tenho engenheiro para fazer projeto, eu estou doando para o Estado, eu não consegui ainda fazer, entregar um projeto para a sede, porque tem que agora fazer análise do solo. Eu consegui com a Uniplac para nos ajudar, então a gente vai, pega um caminhão, leva para lá, para poder fazer análise do solo, para poder não cobrar, o Estado não gastar, eu não estou conseguindo fazer, tu quer uma parte, deputado, por favor. Eu quero, primeiro, cumprimentar o deputado Márcio, que também sempre na luta de frente com relação aos hospitais filantrópicos, deputado bastante atuante também, deputado, às vezes as questões da burocracia, elas ultrapassam a razoabilidade, e eu entendo aqui o seu desabafo, mas isso não é uma prorrogativa só do deputado que é da base e o que não é da base, que na verdade isso não é tão relevante, nós todos temos enfrentado aí grandes percalços, os hospitais têm sido vítimas disso, não só nessa área, mas também do CRM, que muitas vezes não vai lá fazer a vistoria, impede que o hospital conquiste algum recurso, algum projeto, então é algo que a gente tem que debater nessa casa, a diminuição da burocracia. O governo fez, o governador Carlos Moisés determinou romper essa barreira com relação aos municípios, e hoje os recursos são acessados com muita facilidade, fundo a fundo, nas emendas impositivas, e pode ter certeza, é vontade do governador diminuir a burocracia, jamais, queria mais, mas a lei impõe muitas barreiras, e nós temos que discutir isso. Importante, já que estamos tratando o tema de saúde, e de emendas, eu fui deputado na outra legislatura, o atual governo é o único que pagou todas as emendas, até o momento, ao final desse ano, terá pago 708 milhões de reais em emendas impositivas de todos os deputados, V. Exª acabou de falar que tem emendas suas também, pagas em outras cidades. Além disso, no início desse governo, eles tinham 700 milhões de dívidas na saúde. Eu vi laboratórios não entregar medicamentos essenciais para os hospitais. Então, nós estamos numa construção ainda, temos que romper aí essa questão da burocracia, e é um desafio que eu acho que nós, deputados, temos que buscar contribuir com aquilo que for possível. V. Exª, desde o início, tem buscado elaborar projetos, diminuir esse caminho, e, portanto, tem toda a credibilidade de fazer esses encaminhamentos, essas citações, só enriquece o nosso compromisso de lutarmos junto para diminuir a burocracia de convênios entre governo e hospitais filantrópicos. Para isso, temos que trabalhar com o Tribunal de Contas, com a CGE e outros órgãos estaduais. Mas gostaria de fazer esse registro ao passo de que fique aqui o convite para juntos trabalharmos na diminuição da burocracia com relação aos convênios de hospitais e a paz. Obrigado, deputado. José Milton Schaefer, sempre muito solista. O que só me chama atenção é que Alfredo Wagner já recebeu o dinheiro, já está instalada, já estão instaladas as placas de energia solar e está tudo certo. Agora, depois de toda a burocracia do convênio, agora, depois do dinheiro depositado, pediram um monte de mais documentos. Então, será que isso está acontecendo só comigo ou é com todos os deputados? Eu estou achando muito estranho. Então, vou tomar a liberdade de fazer um pedido de informação para poder ter essa pauta e também, já que estamos trabalhando nas emendas, é salutar, o governo está de parabéns pagar as emendas. O Raimundo Colombo não pagou, ex-governador, que é da minha terra. O outro governador também não pagou. E isso é muito importante, a gente criar a estabilidade de governo, honrando os compromissos estabelecidos em lei. Lei cumpra-se. Pois bem, só que acontece o seguinte, só que nós precisamos ter, mais agora, uma isonomia. No ano passado, foram pagas as emendas de forma isonômica. Agora, está por região. qual será a última região que será prestigiada? Ah, tem até dezembro para pagar? Tudo bem, mas qual será a última região? Será que aquele munícipe que mora lá, ele precisa ter esse desgosto de não receber um recurso que foi aplicado por um deputado que sabe da necessidade? Seja lá em São Joaquim, por exemplo, transformar o canil municipal em casa de passagem, que animais morreram no frio? Porque a gente poderia ter colocado os 100 mil reais lá para minimizar e trazer uma salubridade maior? Será que os 100 mil reais que tem para castrações, para animais que estão na rua, a gente poderia ter, lá em março, ter aplicado esse dinheiro, muitas fêmeas poderiam ter sido castradas e não ter um número maior ainda de animais que estão na rua? Então, essa é a grande questão, de ter isonomia dentro da razoabilidade, da proporcionalidade, mas que tenha uma isonomia para todos os deputados. Fico muito obrigado dessa minha fala. Enfim, obrigado. Obrigado, deputado Márcio Machado. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra extraordinária, ordinária, desculpa, para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado.